e fala pessoal tudo bem fazendo o vídeo é hoje com o notebook meu computador coloquei para suspender e não quer reiniciar já está mais de uma hora e meia tudo reiniciar não reinicia nem liga aperta o botão já desliguei a tomada e tudo vamos lá não tentar fazer o vídeo aqui ó vai ser um vídeo mais rápido tava começar com o bovispo até ela tá bem pequena só tô com monitor aqui vamos lá e boa me segue na mesma tá eu falei daquela possibilidade de um ombro cabeça a ombro né o ombro esquerdo a cabeça e fazendo um ombro direito se perder essa região aqui dá uma complicada tô sem as minhas telas está esse próprio desse pc com esse notebook eu não abro muito tempo e não puxou os os meus tá os meus é minha configuração né tá ó tem que perceber que esse nível aqui dá uma complicadinha é difícil mexer cara esse teclado esse computador não tem aquele teclado alfanumérico então tá aí nada demais tá vamos lá o input input na mesma também o ombro cabeça a ombro vou até levantar isso aqui ó não ativou ainda só se perder a linha de pescoço aqui embaixo um dia com um trade lindo que eu mostrei lá no instagram aqui ó eu fiz um stories né ele tava querendo perder esse nível e aí eu trouxe lta eu falei ó se perder acertei aí é complica porque ele já perdeu a zona de resistência esse aqui ele não conseguiu passar tá vendo ó um dois três aqui eu entrei a 30 e tá aqui é um triângulo ascendente tá eu até fiz um videozinho pessoal mostrando a gente fazendo as operações lá para o meu curso tá depois olha aí coloquei hoje a tarde acho que umas duas três horas onde eu explico detalhadamente vídeo futuro e alguns ativos não deixa de ver não lembrando que há o curso na promoção de 540 reais só vai ter sexta-feira tá depois vai para mil trezentos e pancada aproveita deve ser em julho vou ter que pagar é duas vezes e meio mas tá então da mente até sexta-feira manter esse preço ok então tá aí o índice só perdeu uma barra elefante de ignição tá aqui deu stop a centrada tá vendo ó tentou bateu estopou pequeno né ó 200 pontos e depois virou a mão venda lucro de 740 e aqui você quer uma bandeira tá aqui vocês às vezes não percebem mas se jogar no 15 minutos ó e aqui bandeirinha ó mastro né mastro bandeira mastro tá então coincidiu com 93 de venda também tá você tá com 93 de venda e olha que legal a viu a 21 de um pc de venda também é meu ab 21 e essa média aqui também a 610 que eu já usei usava antigamente eu vou caminhar 9 aqui é exponencial né sempre live nós aqui é 21 parece que é exponencial é uma ponderada não colocar aritmética pode ser ponderada também tá mas essa aqui eu vou colocar ponderada aritmética então tá lá ó setup 9.3 de livro e aqui aqui também se você colocar ponderada foi um pc ó vou colocar ponderada tá ó a lá vem o pullback passa a 9 virou a 9 para cima já não tem mais mais setup da 9 ó bate na 21 perdeu mínima venda então foi bem tranquilo hoje em bem tranquilo bem direcional belíssimo trade tá de venda aí em todos os prazos que eu tô olhando aí vendas bonitas tá bem fácil hoje o índice em dia que é mais fácil né ó até o 60 ó que que é isso tática da primeira hora de venda ó abriu com o gap de alta perdeu a mínima venda o fechamento de gap né também machucis tazinha nem sei que a chance de estar que o corpo é grande o modo 1 de venda também e 720 pontos tá aqui na d193 ó 93 chegou a cair 350 pontos então está fraco ok mas não perdeu nada ainda se romper em cima é compra e se perder aqui dá uma complicadinha perder essa zona aqui ok vamos ver o dólar wdo fut dólar segue querendo ativar o ocorre em olha que ocorre bonito no dólar ó ombro cabeça ombro tá se romper aqui a linha de pescoço então o índice está com o oco e dólar da cocó é sensacional é que eu não tenho aquele meu programinha se eu ver se eu tenho epic pen é pic não e não tem nesse computador não tem e vamos lá o dólar se romper amanhã aqui dá para tentar uma comprinha ok vão ver pdg pdg eu alertei né vocês ontem ó falei que superasse essa máxima poderia ter sido uma ilha um dia de reversão né tem no meu livro tem no curso eu ensinei hein galera ensinei isso no curso tá e o papel estava esticado no curso tinha caído após essa venda que oitenta e poucos por cento oitenta e sete eu falei ó tem uma posição de um repique nessa nova até calculei ontem ó e 160 por cento eu falei claro não vai ser lá certinho porque a nova vem caindo mas ó superou a máxima compra lucro de chegou a bater um lucro de 62 por cento em um dia em treinadas treinadas eu passo a não consigo aumentar até você consegue aumentar o gráfico tá é não foi um dia de reversão que não teve o gap de fuga teve o gap de exaustão mas não teve o gap de fuga tá a nova tá lá em cima dá para continuar ainda dá para continuar a maltinha tá só que agora já tem que ter mais cuidado que muita gente já tá no lucro pode colocar para baixo e hoje não entrou aquela corretora que vendia só entrou a xp né ela não entrou hoje tá aquela que eu vim alertando vocês né viu vendendo direto eu esqueço o nome dela master tá master beleza hoje ela não entrou e hoje terminou o dia com genial e agora puxando né e só xp vendeu tá xp que vendeu hoje a master não entrou hoje deu 10 mil negocinho só e vamos lá depois que tá ninja ninja feia tá tentando romper mas tá feia ser três aí galera aí é ser três que vale alex falou coisa linda olha lá rompimento chamei atenção de vocês fique esperto né lindo 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 rompeu rompeu ó teve volume teve que é do grande teve afastamento fazendo rompida vamos só conferir e vamos só conferir é esse afastamento de quantos porcento 460 a partir de 2 porcento vale que ainda o grande sim volume bem superior à média assim fechamento perto da máxima assim então eu poderia ter comprado aqui já na no fechamento ou espera um pullback se vier o um pullback interessante aqui o semanal lindo lindo aí é um power breakout tá ativando o power breakout no semanal o alvo aqui nesse topinho calculei ontem era quando tem uns 20 porcento em 26 porcento tá provavelmente o tecniza é no semanal segue esse 9 11 aqui ó bateu no alvo tá 38 porcento de lucro o tecniza e aqui foi um 93 ontem hoje ó 93 ó perfeito 13 porcento aqui foi o rompimento tá vendo ó tinha espaço para subir e é onde o outro rapidinho o trade repique para venda tá perdeu suporte está fazendo pullback para possivelmente nova venda os ativos estão feios em esses aí tá e qual e qual tem que esperar romper essa zona de lateralização né eu sei lá é uma campeonato tá padrão de campeonato ó perna xícara e alça tá tentando rompimento sei a e aí o mclu ainda não fui eu tá quase indo em igloo eu não vi só rompe esse nível muito ruim cara você tá acostumado ao computador muda que caiu hoje isso aqui eu não comento no comento vamos lá oi oi tá presa na lateralização né tá vendo lateral até tentou um rompimento lá em cima falhou e jogaram para baixo e só ficou perde a paciência né tá vendo tentou romper em cima não conseguiu a galera não perde a paciência e agora perdeu a 21 a 9 perigoso tá vim jogar aqui embaixo oi provavelmente é buscar aqui os 058 tá movidas também sai uma notícia aí diz que é uma grande papel derrubou caiu muito forte chegou a cair 12 por cento né ó 1160 e volumaço mas depois recuperou tá vamos ficar de olho amanhã que se é o papel tava bonito em ele tava segurando na 9 então amanhã onde interessante segurou na 21 ainda é um pezinho tá o pezinho vamos ficar atentos hoje porque dizem que foi notícia falsa agora no 60 repique tá repique para venda no 60 e bota fei nada totes opa totes pancada também o 91 de venda ativou tá ativou virou a nova abaixo ontem ó e tem espaço para cair totes nesse prazo mas tem que olhar o semanal provavelmente a 9 do semanal tá encostando vai encostar já já lá lá ainda falta 31 e 40 não dá para ir até 31 e 40 o banco do brasil uma queda forte pivô de baixa cara é um pivô de baixa mas ainda não tava não perdeu o lta principal ela tá brigando a 21 pode ser uma correção abc também né a pode ser uma correção abc é um topo duplo também tá deixou 91 de venda tem espaço para mim buscar aqui mais ou menos 50 89 tudo isso porque um banco rebaixou o banco do brasil né cortou o preço alvo dele para neutro né recomendação para ficar ficar neutro foi o que eu li tá por acaso eu li né eu não sou de ler notícia não tá vamos ver o 60 dele e já foi venda bonita ó barra elefante de ignição venda aqui ou gift aqui tá 1,50 beleza um gift bonito o beck né a nova encosta da minha setup 93 e bateu aqui coloca no bolso topo duplo bem evidente dá pra ver bem aí no entre 60 ó tá perdendo topo duplo a rr petróleo vou colocar no diário o setup 93 de venda também não 93 é 93 tá segue tendência de baixa o springer nada fazer não segurou na 21 tá brigando mundo era para ter dada entrada o marcopolo correção normal veio na nova e segurou por enquanto né 93 tá setup 93 barcopolo bonita bonita com volume baixo na correção é que venda não tá legal tem que esperar romper essa 200 esse topo anterior o brilho foi a venda que eu falei ó bate na 21 o que não nem foi muito bonito abriu venda e coloca o topo aqui em cima tá rap vida nada fazia e tá difícil entrar agora STBP correção ó Santos Brasil bonito 92 93 tá o beck aqui ó a antiga resistência servindo de suporte a gol ativando um pivô de baixa também já tinha ativado o topo duplo ontem comentei bateu na 21 ontem foi pc de venda por enquanto 470 de lucro tá e na alta também PC de venda e 94 de venda dois set up dois por cento o ultrapado muito forte ainda nada fazia o petrobras pc de venda também é perto três ó dois por cento de lucro mulher logo a petro quatro e também PCzinho de venda deu um e quarenta a vale vamos olhar vale segue brigando aí nessa zona é um semanal tá bonito em semanal deve tá bom tá lindo olha que ela tá fazendo tá corrigindo para nove já vai deixar um nove três tá vale nove três de compra no semanal vai ter que esperar sexta-feira ok para confirmar eu vou ficar de olho na valha em vai ficar bonita tá vamos ver tube tava esticado né correção normal por enquanto nove três também bradesco bebê desse quatro lateral não consegue romper então eu vou arrumar sem esquivar de vai pagar dividendos né mas bem faz juntinho hein tá bem faz junto juros sobre o cartão próprio também eu gostei muito não dividendo as quiseram 13 os juros que é um pouquinho melhor mas achei pouco tá eu ia pagar uns três né igual a petro e vamos lá bebê de cia mas eu tô de olho nesse ativo que tá de cinquenta por cento é fazada em relação em tubo tá eu tô levando o fax e tubo continuar subindo ele vai esse vai atrás o recorde ou entrada nove dois foi lá em cima três e trinta chega na zona de resistência é obrigado a gente vai colocar uma parte no bolso tá obrigado não é interessante e eu vou ver o lucro né infelizmente ó devolveu três e quarenta de lucro e a mer fraca cuidar se a minha perder aqui complique a pancada tá vamos ver um bebe também tá bonita você hoje ela foi bem hoje foi bem olha que volume ridículo né ridículo tá seu volume do ibove olha que volume é esse cara e bota pior que o bota fogo tá doido e o botafogo né e eu falei com você lembra que eu falava botafogo botafogo morrer na praia ainda no primeiro turno eu falei cara não gosto do time que alavanca logo no primeiro turno tá aí deu exemplo do Flamengo Flamengo sempre arranca no final e ganha né dessa vez não ganhou porque o Palmeiras foi mais eficiente mas é igual rompimento cara o botafogo é o rompimento esticado ele rompeu antes da hora falhou voltou entendeu Palmeiras não Palmeiras rompeu na hora o que da decisão na hora certa na hora que precisa ganhar fúrgico chegar na frente nos 100 metros finais uma corrida de mil metros por exemplo entendeu então é isso que eu falo né o Palmeiras bota fogo ele partiu e partiu das médias né foi lá em cima e voltou o Palmeiras não ele foi voltou veio na média depois foi embora tá foi muito mais constante né e vamos lá e vergonha cara tô envergonhado cara que nem sabe de botafogo eu já não queria mesmo né a maior surpresa para mim botafogo tá em primeiro eu acompanho botafogo há anos mas é isso e o dia segue feio tá pessoal ó juros caindo e a bolsa subindo tá então vamos ficar de olho aldeia nem com a quedinha hoje de boa vida e se animou tá vendo vou ficar de olho e a margem eu não tô gostando não mas no semanal deve tá bonita vamos olhar ó ó lá bonito semanal correção tá chegou numa zona importante de resistência para tentar romper ó eu falei já azul azul 4 correção por enquanto tá olha semanal a 9 aqui a 21 em azul tem que parar aí tá agora esse diário tá meio perigoso mas não fez nada hoje ficou parada tá vendo a b3 b3 foi hoje tem uma travadinha né de uma gravadinha de 3 ó aqui ó ó ó ó a lá topo anterior né topo anterior tá a região importante topos e fundos anteriores aqui ó eu consigo colocar certinho mas esse topo né tá Itaúsa também uma leve correção hoje e os rendes também não conseguiu passar da 200 tá eu vou dar uma olhada tentar dar uma olhada deixa eu ver Cielo Cielo se eu vi um dois ativou nove três tá nove três ativado coloca o stop aqui na Cielo pode ser uma bandeirinha também e pode ser uma bandeirinha e se eu ver BIPAC BIPAC não foi né BIPAC não foi cara e tá parar sem volume a bolsa pessoal e vai só piorar agora chegando dezembro né chegando o final do ano já era tá e aí me deu entrada de ponto contínuo tá mas cadê o volume ó sem volume IRB beleza vamos ver o Dow Jones Dow Jones foi embora coisa linda 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 né pessoal tô com outro computador hoje tá o meu computador não eu coloquei para suspender ele tem esse problema quando coloca o meu computador para suspender a gente não retorna eu já tirei da tomada já deixei uma hora já tentei na mão já fiz de tudo não retorna talvez amanhã ele não retorne tô fazendo notebook tá e aí eu tô meio perdidinho aqui mas vamos lá e aqui foi entrada tá aqui foi entrada 9 3 o stop aqui ó não foi topado tá vendo ó e foi embora bonito trade aí na Dow Jones tá indo buscar o TH né olha lá tá quase perto chegando o tempo do histórico aqui ó eu vou tentar olhar um pouquinho de criptomoeda agora se eu abrir outro programa e vamos lá deixa eu ver se tá certinho tenta baixar um pouquinho aqui tá aqui ó e aqui é o petróleo o leve light negociado em Nova York tá aqui foi a venda que eu já tenho para vocês ontem o setup 9.2 esse é um 92 tá então belíssimo trade aí no petróleo trein daço né colocar 15 mundiais aqui ó e o outro foi o brand foi o 93 tá lá também treinar só se aperta tá fraca petróleo tem tendência de baixa tá que vai chegando meu alvo tá então tá aí vendaço alertei ontem para vocês e o EWZ caiu forte um por cento e o EWZ tá quase perdendo aqui o suporte tem um aqui tá vendo o EWZ e aí foi um dia de feriado né o índice VIX olha que aí deve ter alguma coisa errada tá onde se perdeu o suporte eu vou estar abrindo aqui em cima deve ser uma mudança aí mas ele já perdeu aqui a lateralização tá o dólar index tá travado né não conseguiu romper esse nível tá 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 feio tá o SP 500 foi embora é isso aqui e eu vou colocar esse aqui em outro lugar o SP 500 indo embora também rompeu o tal de ano já mostrei foi embora e o Nasdaq também indo embora pessoal né PCzinho aqui ó e não buscar o topo histórico tá lindo demais o dax não tem o que fazer já o que eu falei FUTs não consegue ir o FUTs impressionante estão segurando a Espanha deu uma travadinha agora normal tava muito esticado olha que alta fenomenal da bolsa espanhola ó é dificilmente eu acho que o índice fazer tantos dias de alta assim ainda mais na Europa né Suíça segue agora é a vida Suíça tava mais fraquinha tá vendo a Espanha dá uma parada Suíça vai linda demais mas tá chegando uma zona de resistência Milão também indo embora o Paris demais 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 também ó bateu no meu alvo em olha a coisa linda e deve entrar uma correção agora México mas tá travado já sente já seis sete últimos aqui ó com os tendos travados Merval foi embora entradinha aqui ó rompeu o tomo anterior e o nosso imóvel tá parado Rússia a feia né deu vendinha aqui se colocou stop aqui dançou sempre fala que eu estava um pouco mais alto né Nikkei não ativou a venda mas a 9 continua caindo então levanta o gatilho tá 92 de venda não é PC porque pessoal porque tá com a 21 ascendente mas é um que você também dá onda de venda tá você também dá onda de de venda e cosp cuspiu rompeu o tomo anterior ainda não tá tentando romper mas é compra tá certinho ali Hansen repique para 9 nada demais Xangai também não tô vendo nada demais teve um engolfo de alta aqui né só vejo compra se comprei lá em cima tá e quem quiser pegar deixou 91 tá como é uma bolsa que tá bem defasada será que ela vai atrás das outras você pode tentar entrar nessa comprinha de 9 em 1 e é perigosa ainda sem sexo é índia corrigindo tava esticada o petróleo já falei né vamos ver o ouro fraco prata fraca e gás natural fraquíssimo né e tá nada fazer só venda realmente o minério de ferro não conseguiu romper ainda quatro dias de lado mas tá bonitinho tá se mantendo acima da 9 da 21 e os tidos Estados Unidos abriram venda mas não caíram tá e por enquanto e o Bitcoin tá aí eu vou falar só Bitcoin que que eu fiz ó eu falei para segurar na LTA né lá e na 21 segurou por enquanto um dia de menor volume que andou pequeno amanhã se superar amanhã não hoje 21 horas superou essa máxima compra tá mas cuidado tem notícia aí na parada do Bitcoin né é o etéreo também segurando a 21 PC Zinho de compra Zinho de compra tá marca aqui ó e vai nas foi embora Bainas em falhou aqui mas depois foi embora tá tá ganhando volume Ripple Ripple aqui não teve jeito né ele falhou o rompimento tá link nada fazia fazer lateral AXS também segurando na 21 PC Zinho Cardano 92 ativado ativou 92 stop tá onde aqui ó a baixa mínima o dash PC de compra tá não muito bonito teta especial não considera que já teve esse aqui tá aqui ó e se eu ver se tiver outra coisa interessante se tiver eu falo o FTM linda ó 92 tá ativou também ó 92 ativado para custar para aqui embaixo o jazmi espera espera romper em cima melhor tá você tá meio feio porque deu uma lateralizada aqui mas se romper aqui esse pessoal que vendeu aqui vai ter que recomprar KDA mesma coisa tá esperar romper o topo anterior Polkadot olha aqui 92 de livro meu Deus aqui ainda não ativou não ó tem que superar a máxima tá bem bonito o matique também interessante mas esperaria rompê lá em cima o topo aqui já dá para catar ó se eu vou pegar aqui e e a única bonitinha PC Zinho da Une PC Zinho Pena que esse PC tá muito tá baixo desses topos XTZ PC também, ó, 9.4 PC, tá? Zcash, esse é um PC feio, ó, mas se quiser entrar na superação da máxima, dá pra ir, tá meio feinho, feio, magix, feio, deixa eu romper lá em cima, RNDR tá rompendo, ó, ó, ontem ele veio aqui embaixo, reagiu, mostrei pra vocês, coloquei a seta aí, ó, tá indo, hein? Tá bem bonito, RNDR. E é isso, galera, desculpa pelo vídeo de hoje, tô no notebook, tá bem difícil, não tem aquele teclado lateral, tive que adaptar aqui, mas o vídeo saiu, tá? Tomara que meu computador volte amanhã, trabalhar legal, né? E boa noite a todos, fiquem com Deus, amanhã, quarta-feira, a gente tá junto, e aproveita aí, você que não comprou ainda, lá, o teu curso, o livro, dá uma prestigiada aí na nossa empresa, tá? Vou deixar até sexta-feira, ok? Abração, fiquem com Deus.